Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A cada ano, mais de 3.500 casos de tuberculose são diagnosticados no Pará. Um projeto da UFPA capacita profissionais para cuidar de pessoas com autismo. Igreja de Belém reverencia o padroeiro das famílias. Hoje é quinta-feira, 19 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A cada ano surgem mais de 3.500 novos casos de tuberculose no Pará. 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Doença. A Secretaria Estadual de Saúde promoveu um seminário com profissionais de saúde. A doença é causada por uma bactéria que ataca principalmente os pulmões. Ambientes fechados e mal ventilados favorecem a transmissão. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa. Ao espirrar, tossir ou mesmo falar, a pessoa espelha as bactérias que podem ser aspiradas por outra pessoa. Por isso, tosse há mais de três semanas, com dor no peito, cansaço e febre no fim do dia, é preciso ter cuidado porque são os sintomas da tuberculose. A cada ano surgem 3.500 novos casos no Pará, a maioria na região metropolitana de Belém. As casas penais são o grande foco da doença. As pessoas não têm uma alimentação correta, o sistema imunológico também das pessoas são baixo e acabam tendo essa contaminação. E muitos dos internos não querem fazer o tratamento até o término. E isso colabora muito que os casos aumentem ainda mais dentro das unidades penitenciárias. Dos casos diagnosticados, o índice de cura é de 73%. O principal desafio é concluir o tratamento, que dura seis meses. Em Belém, profissionais da saúde discutem o cenário da tuberculose no Pará. Nós temos uma incidência de 47 casos por 100 mil habitantes. É uma incidência alta e o importante da tuberculose é você buscar os casos e realizar o tratamento, levando a cura. A tuberculose é a terceira causa de mortes por doenças infecciosas no Brasil. O Ministério da Saúde identificou os sete municípios do Pará prioritários para o combate à doença. O controle dos casos é acompanhado pelo Comitê Estadual. As ações do controle social estão garantidas na Constituição e servem justamente para ajudar a monitorar, executar toda a política pública de um modo geral. E no campo da tuberculose, não só da tuberculose como a AIDS e todas as doenças, é mobilizar a população a buscar o seu direito, participar das atividades e buscar um tratamento condigno. Em Serra Manhã, o prazo para as pessoas atendidas pelo programa Bolsa Família fazerem a atualização dos dados cadastrais. Quem perder este prazo pode ficar sem a Bolsa a partir do mês de abril. E de acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social, aqui no Pará, cerca de 19.170 famílias ainda não fizeram recadastramento. A atualização deve ser feita pelo titular da Bolsa no Centro de Referência e Assistência Social mais próximo do seu bairro. O Portal do Trabalhador abre inscrições para vários cursos profissionalizantes. As matrículas seguem até amanhã. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos entre os cursos oferecidos estão almoço xarifado, frentista, operador de caixa e monitor escolar. As inscrições devem ser feitas no Portal do Trabalhador, localizado na Avenida Gaspar Viana, nº 754, portando RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. O horário de funcionamento é de 8 às 17 horas. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Cerca de 100 manifestantes interditaram na manhã de hoje os dois sentidos da BR-316, em frente à Prefeitura de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para negociar a liberação da rodovia, que já foi desobstruída. De acordo com a PRF, trabalhadores da construção civil estariam reivindicando uma reunião com os proprietários das empresas para exigir melhores condições de trabalho e pagamento de horas extras. Um grande engarrafamento se formou no local. O Estado do Pará ocupa o décimo lugar no ranking nacional de telefones móveis. E, segundo a ANEEL, o Estado fechou o mês de janeiro com mais de 9 milhões de linhas ativas. O Pará fechou o primeiro mês do ano com 9.311.323 linhas de telefone celular ativas. Com esses números, o Estado soma o volume mais expressivo de toda a região norte. No ano passado, foram criadas 163.909 novas linhas, o que corresponde a um crescimento de 1,79%. O Estado atualmente tem 114,68 aparelhos para cada 100 habitantes. Os números que foram divulgados esta semana pela Agência Nacional de Telecomunicações também mostram que o Estado conta com 561.867 linhas fixas, tendo um aumento de 0,62%. Estudantes da Princesa do Xingu, uma localidade rural de Altamira, no sudoeste do Pará, estão a mais de 15 dias sem aula. Além dos problemas com as estradas, os motoristas do transporte escolar se recusam a trabalhar por questões salariais. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A estrada é longa e o acesso é difícil. Lamas e buracos fazem parte do percurso até a Princesa do Xingu, localizada no quilômetro 29 da rodovia Magalhães Barata. Os filhos dos moradores da zona rural dependem do transporte escolar para irem para a aula, mas há 15 dias estão sem estudar porque os motoristas dos ônibus escolares paralisaram por causa do valor baixo pago pelo serviço deles. Na manhã de ontem, os pais fecharam a escola da comunidade e só desocuparam o local depois que se reuniram com a secretária de educação. É porque a gente está sem o transporte há 15 dias, aí teve duas licitações, a gente não compareceu porque o valor que eles pagam por quilômetro não dá para rodar porque as estradas são de péssima qualidade e tudo subiu e o preço continuou sendo o mesmo anterior. Aí não oferece condição de andar desse jeito. A estrada não oferece condições para tráfego. Os buracos colocam em risco as pessoas que passam por aqui. Essa ponte, por exemplo, ficou estreita depois que parte dela cedeu. Os carros têm que passar com cuidado para não caírem no buraco. Os moradores disseram que vivem o descaso do poder municipal, que há anos conhece a situação, mas colocam os reparos em segundo plano. Seis carros fazem o transporte escolar, mas por causa das condições da estrada, os motoristas têm que fazer um desvio de aproximadamente 23 quilômetros. O percurso total até chegar à escola é de 84 quilômetros. Segundo os motoristas, a prefeitura não tem pago pelo desvio e cada motorista recebe por quilômetro rodado. Porque o dinheiro que vem, vocês trabalham com per capita. O governo federal trabalha com per capita. Paga por aluno 15 reais e alguns centavos, 75 centavos. E nessa região se cobra por quilômetro rodado. O valor pago pelo serviço dos motoristas diminuiu. Em 2013, eles recebiam 4.900 reais. E agora o valor é 437 reais e 50 centavos menor. Isso porque a prefeitura quer pagar 3 reais e 20 centavos por quilômetro rodado. Mas só as manutenções por causa dessa buraqueira já consomem grande parte desse dinheiro. Com os descontos, o valor líquido da contratação passa de 4.462 reais e 50 centavos para 3.838 reais e 27 centavos. Aconteceu o esclarecimento da secretária de educação para a comunidade que está sendo prejudicada com a falta de transporte. E ela, apesar de depois dos esclarecimentos, ela vai buscar junto à promotoria pública, consertar, ver se consegue cumprir com as reivindicações dos motoristas. Enfim, estão todos buscando resolver esse problema, buscando motorista, outros carros, outras pessoas que tenham transporte que possam estar colocando nessas linhas. Que na verdade não é uma linha fácil, é difícil e que a escola está perdendo muito. Os pais procuraram o Ministério Público Estadual, que deu um prazo de 72 horas para a retomada das aulas, mas já fazem 15 dias e até agora a situação é a mesma. O diretor da escola disse que o calendário de aulas deverá ser reformulado para repor os dias sem atividade escolar. Mas como diretor, o que eu posso passar para vocês é que esses alunos que estão sem aula essas três semanas é trabalhar, fazer o replanejamento para tentar recuperar da melhor forma possível esses alunos. A situação é preocupante, já que são 287 estudantes sem aula. Caso a gestão municipal não dê uma resposta satisfatória até sexta-feira, os pais e motoristas ocuparão a escola da Agrovila. Nós queremos que apareça o transporte que carrega esses meninos com a máxima segurança, entendeu? Qualidade e urgência também. A Prefeitura informou que já começou o trabalho de recuperação das estradas naquela região. E ainda em Altamira, a Câmara de Vereadores aprovou o piso nacional para os professores do município. Os cargos comissionados também tiveram aprovação de reajuste salarial. Enfim, reajuste aprovado. Desde o último mês, a Câmara Municipal debatiu o aumento no piso salarial dos professores, mas nada era resolvido. O grande impasse era o valor do reajuste de 25% no vencimento base dos servidores de direção de assessoramento superior, os DAS. O percentual comparado ao dos professores do Magistério Público de Educação Básica era injusto, já que o aumento do piso salarial é de apenas 13,01%. O valor nacional do piso foi aprovado na sessão de ontem. E para diminuir a diferença grande de valores, os demais servidores também receberam aumento de 8,84%. É importante ressaltar que, desde o início do começo do ano, que fora dado esse reajuste pela Lei Federal de 301. E desde então a gente vem batalhando para que o município de Altamira cumpra a lei e possa dar um aumento. Isso precisava, antes, ser passado por um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores, que veio juntamente com outros reajustes, inclusive dos demais servidores. A Câmara chegou à conclusão importante, que foi de dar um aumento isonômico para todos os servidores, inclusive os servidores DAS, e cumprir a Lei Federal, que é o 301, para os professores. Então, acho que a Câmara teve um posicionamento sério e coerente, aprovando o projeto, e agora a gente aguarda que a Prefeitura, que o prefeito cumpra a lei e pague o piso nacional, pague o reajuste aos demais servidores, inclusive com o retroativo de janeiro. Por várias razões, não foi possível um aumento maior, né? Mas foi cumprido o piso salarial do magistério, né? E um aumento igual para os efetivos, para os DAS. Infelizmente, como o prefeito, questões orçamentárias não pôde dar um aumento maior para os efetivos, né? Então, que os DAS, que já foram reajustados em 2013, em 70, alguns até 150%, então, teve esse aumento igual dos efetivos, para que a gente pudesse, então, trabalhar a igualdade entre os servidores. Muitos vereadores se posicionaram contra, mas tiveram que aceitar o percentual de reajuste. Na sessão, foi discutida também a mudança de horário das sessões da Câmara, que a partir de abril, passarão a acontecer pela manhã. A partir de abril, a ser definida a data, né? Esta casa passará a ter as sessões pela manhã. Os veículos que são apreendidos pela CEMOB serão leiloados na próxima semana. Quem tem mais informações é Tamila Almeida. Marcos, cerca de 176 veículos estão aptos para serem leiloados. Porém, os proprietários desses automóveis podem reverter a situação, se comparecerem até o dia 24, na sede da CEMOB, para a retirada do veículo. Os interessados devem entrar no site www.belen.pa.gov.br.cmob, para a retirada da documentação necessária no procedimento. O leilão acontece no dia 25 de março, às 9h, no Centur. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. Alunos, professores, funcionários e familiares do inspetor assassinado por um estudante de 15 anos no último dia 13 deste mês, na Escola Príncipe da Paz, fizeram uma caminhada pelas ruas do bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na manhã de hoje. No ato, a comunidade escolar se vestiu de branco e carregou faixas e cartazes pedindo segurança nas escolas. O funcionário foi morto pelo estudante dentro da própria escola. As aulas foram suspensas por uma semana. Todo início de ano, aqui em Belém, o fenômeno da maré alta contribui para lagamentos em vários pontos da cidade. Os bairros por onde passam os canais são os mais atingidos. Esta semana, os trabalhadores do Verupeso e do Centro Comercial de Belém já estão preparados para a maré alta. Como o fenômeno acontece anualmente, os autônomos já se dizem acostumados com a situação. Isso aqui a gente já se acostumou há muito tempo, porque aqui, quando chega essa época da maré grande, não tem como escapar. A gente tem que improvisar, por exemplo, quando enche aqui, a gente tem que colocar as nossas barracas, que levanta, porque quando tem uma maré grande, ela sobe até aqui, entendeu? Ela sobe e a gente tem que improvisar aí, levantar a mercadoria, senão molha tudo e perde a mercadoria. O movimento também fica aquela base aí, né? Ninguém consegue vender nada, porque quem vai meter o seu pé numa água dessa aqui, contaminada, né? A maré alta é um fenômeno que acontece todos os anos aqui em Belém. Áreas como Verupeso, Avenida Visconde de Sousa Frão, que áreas com canais, são as mais prejudicadas neste período. Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha, as marés alcançarão mais de 3 metros e meio. Segundo esta comerciante, não há nenhuma preparação para o período de maré alta, apenas esperar o fenômeno passar. Não tem preparo, né? A gente sempre fica esperando, porque não tem como se preparar. Com a época, do jeito que está agora, a crise piorou ainda, né? Porque a crise está demais e não vai ter como um preparo para esperar a maré. Até para quem não trabalha no complexo do Verupeso, sofre as consequências. É ruim para todos nós, né? A maré fica alta, fica difícil para a gente. A Secretaria Municipal de Saneamento e a Defesa Civil orientam a população para que fiquem atentos com os horários de maré alta. Hoje, dia 19, as marés acontecem 10h30 e 23h, alcançando 3 metros e meio. Na sexta-feira, dia 20, será às 11h20 da manhã e 23h50. No sábado, dia 21, será ao meio-dia e 10h da manhã. No domingo, dia 22, será à meia-noite e meia e às 12h50. Na segunda-feira, será às 1h20 da manhã e 13h. E na terça-feira, último dia de maré alta, o horário será às 2h13 da manhã. E hoje, agentes de trânsito da CEMOB estarão distribuídos em diversos pontos de Belém, que normalmente são atingidos pela alta das marés para orientar o fluxo de veículos. De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, pouco depois das 11h da noite de hoje, a maré alcançará 3 metros, aliás, 3,6 metros. Por conta do fenômeno, as águas costumam invadir as pistas de grande fluxo da capital paraense, como o entorno do Mercado do Vero Peso e as avenidas Visconde de Sousa Franco e Marechal Hermes. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo ficará encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima deve ser de 24 graus e a máxima de 28. Em Nova Timboteu, a sexta-feira deverá ser com pancadas de chuvas e trovoadas. Os termômetros marcam temperatura mínima de 23 graus e máxima de 29. E no município de Santana, no Amapá, o início de final de semana será de tempo fechado e com pouco sol. A temperatura mínima deverá ser de 24 graus e a máxima de 29. Foi suspensa a determinação contra o DETRAN que suspendeu a emissão da Carteira Nacional de Habilitação, Renovação, Inclusão de Categoria e Outros Serviços. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a realização dos exames estava suspensa desde a última segunda-feira, dia 16. Porém, a desembargadora acreditou que a população estava sendo prejudicada por não conseguir realizar o exame. Por isso, derrubou a decisão do juiz da primeira vara de Belém que determinava a suspensão. O juiz pedia que o DETRAN fizesse uma nova licitação para contratar as empresas que fazem os exames médicos e psicotécnicos. Em nota, o DETRAN informou que desde ontem, quarta-feira, dia 18, os exames já voltaram a ser feitos pelas clínicas credenciadas, sendo os exames médicos e psicotécnicos, tanto em Belém quanto nos municípios do interior. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora uma nota de pesar. O empresário do Grupo Nazaré, Alassi Correia, morreu na tarde de ontem, vítima de complicações pós-cirúrgicas. Ele passou por um transplante de medula para tratamento de leucemia. Alassi Correia estava em São Paulo há pouco mais de um ano para tratamento de saúde. Um dos diretores proprietários do Grupo Nazaré, ele dirigia as cinco lojas espalhadas por Belém. Alassi tinha 70 anos. Natural do município de Garapé-Miri, tinha como marca registrada o sotaque forte. Chegou em Belém em 1978, onde fundou o primeiro Nazaré. Um homem dedicado à família e muito religioso, sempre foi um grande apoiador da TV Nazaré. O velório de Alassi Correia acontece a partir das 5 horas da tarde na Capela Recanto da Saudade, aqui em Belém. E o sepultamento acontece amanhã, às 4 horas da tarde, no cemitério Recanto da Saudade, na BR-316. E você acompanha ainda nesta edição, o projeto da UFPA capacita profissionais para cuidar de pessoas com autismo. Igreja de Belém reverencia o padroeiro das famílias. O dia 2 de abril é considerado o dia do autismo, uma doença que não tem cura. Mas com os estímulos adequados, o autista pode ter qualidade de vida. Um projeto da Universidade Federal do Pará quer formar profissionais para cuidar de pessoas com autismo. O autismo é uma forma particular de se sentir o mundo. Normalmente se apresenta nos dois primeiros anos de vida da criança, que dão sinais de isolamento, alterações na linguagem e repetições. O autismo é um transtorno do desenvolvimento, é considerado um transtorno do desenvolvimento, caracterizado principalmente por duas coisas. Déficits precoces e persistentes na comunicação e na interação social. Então, o que é isso? Quer dizer, atraso na aprendizagem da fala desde muito cedo. Desde que o autismo inicia, os primeiros sinais já são perceptíveis desde um ano e meio, dois anos de idade. Infelizmente, é um dos transtornos mais comuns. São muitas as pessoas com autismo e poucos os estudos e profissionais dedicados à área. Dessa forma, nasceu há três anos o Projeto Aprende, da Universidade Federal do Pará. O Projeto Aprende foi criado há três anos com o objetivo de suprir um déficit de pesquisas e de formação de profissionais que acontece no Brasil nesse momento. Nós iniciamos o Projeto Aprende com esse objetivo, de desenvolver pesquisas sobre o tratamento do autismo e sobre o processo de aprendizagem das crianças diagnosticadas com autismo. E, ao mesmo tempo que nós fazemos essas pesquisas, a gente forma profissionais com mestrado e doutorado. Nós estamos ligados a um programa de pós-graduação. Então, a gente forma mestres e doutores que saem do programa com a capacidade de continuar fazendo pesquisas sobre a análise comportamental do autismo e iniciar serviços de atendimento às crianças diagnosticadas. A filha de Carlos é atendida pelo Projeto. Antes daqui, ela nem falava. Agora interage. O que é isso? Errute. Muito bem, elefante! O trabalho no Projeto foi e é muito importante. Mas há um outro fator necessário para esses avanços. O trabalho em família. A partir do momento que tanto eu e minha esposa decidimos juntos entrar com essa situação da Luciana, sentimos que ela tem dado respostas. Porque quando você está sozinho numa jornada sozinho, você, de repente, fica assim perdido. E é aquela situação. Duas cabeças pensam melhor que uma. A gente vai e trabalha junto, entramos juntos nessa. Nós sofremos juntos. Porque a Luciana, apesar do autismo dela, era uma criança doce. É uma criança que de lá para cá, ela tem dado uma lição nova para a gente. Isso envolve tudo, né? Amor, tolerância, paciência, né? E estamos juntos nessa. Estamos aqui para isso. A nossa missão de vida passou a ser o bem-estar da Luciana. E é para isso que nós vamos lutar. Dentro desse trabalho de auxiliar no tratamento do autismo, surgiu há cerca de quatro anos a ONG Amor. Para falar sobre ela, está aqui ao meu lado o presidente Sérgio Serra. Muito obrigada por conversar conosco. Sérgio, a ONG surgiu há quatro anos com que objetivo? Ela surgiu com o objetivo de, primeiro, divulgar a questão da causa do autismo, né? Fazendo com que as pessoas tomem consciência, né? Que muitas vezes, quando as pessoas se deparam, pode ser no aeroporto, pode ser numa rodoviária, dentro de ônibus, diante de um comportamento atípico de uma criança, entender que esse comportamento, às vezes, não é simplesmente uma birra de uma criança dita normal. E sim, você pode estar diante de uma criança que tem a síndrome do autismo, e aquilo ali é um comportamento atípico, que tem que ser trabalhado, mas que as pessoas têm que saber que isso existe e que os pais enfrentam dificuldades junto aos seus filhos para controlar esse tipo de situação. E dentro do trabalho da ONG, além de conscientizar as pessoas, tem um trabalho especialmente com os pais dessas crianças? É, a gente tem algumas frentes de trabalho, né? A gente atua junto também com outras instituições, no sentido de preparar grupos de pais para que possam também ter uma conduta junto aos seus filhos durante o dia, porque somente a conduta dos profissionais, muitas das vezes, ela não é suficiente. Então, os pais também têm que estar preparados para lidar com seus filhos e também servir como terapeuta em determinadas situações. Hoje, o que seria importante frisar para as pessoas com relação ao autismo? Eu acho que a gente, aproveitando essa questão da Semana Mundial do Autismo, a gente tem que reforçar sempre a questão da divulgação, porque ainda muitas pessoas não têm conhecimento ainda do que é a síndrome do autismo. Alguns ainda, por exemplo, associam uma doença, como se fosse uma gripe que passa de uma pessoa para outra, não tem nada a ver com isso. É importante, muito importante, a capacitação dos profissionais formar dentro de uma academia, nos cursos de medicina, nos cursos de terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, enfim. E reforçar ainda mais a questão do diagnóstico, a importância do diagnóstico cada vez mais precoce, para que possa fazer com que os pais possam fazer o atendimento das suas crianças o mais cedo possível. Joga um beijo para a câmera. Neste final de semana, o projeto itinerante CEMOB na comunidade leva serviços a alguns bairros de Belém. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, acontecerá vários serviços, como a retirada do passe-fácil estudantil, sênior e especial, além de orientações para taxistas e outras ações relacionadas ao trânsito. O Portal do Trabalhador e a Secretaria Municipal de Saúde também estarão no local fazendo várias outras ações com a população do bairro da Pratinha 1. A ação acontece neste sábado, a partir das 8 horas, na Escola Municipal de Ensino Infantivo Nova Aliança. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. Uma pesquisa feita pela Central de Abastecimento do Pará revela aumento nos preços de 7 dos 12 produtos hortifruti grangeiros comercializados aqui em Belém. O produto apresentou a maior variação no preço foi a cebola, com alta de 28,27%, comercializada a R$ 42,74 a saca com 20 quilos. E produtores rurais de Brasil Novo estão enfrentando uma praga difícil de combater. A Emater começou a desenvolver um sistema hidropônico, uma técnica que deve ajudar os produtores. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A unidade demonstrativa parece um tapete verde. A alternativa apresentada pela Emater, em Brasil Novo, tenta resgatar a produção de hortaliças no sistema hidropônico, que evita o contato com o solo e a possibilidade de ataques de pragas e doenças. Aqui nós estamos fazendo uma tecnologia nova, não para o Brasil, mas nova para a região, que é o sistema hidropônico, onde você usa apenas água e nutrientes diretamente, ou seja, a planta não tem contato direto com o solo. E ele vai servir de capacitação, tanto para os jovens que estudam nessas escolas, como para os produtores aqui. Sem dúvida nenhuma, o investimento é bem maior do que um sistema tradicional. Mas o ganho é maior também porque você perde menos, ele é mais eficiente. E também, na mesma área, a área usada no sistema desse hidropônico, você produz aproximadamente o dobro do que você produziria numa área de sistema tradicional. O projeto foi desenvolvido na Escola Carlos Pena Filho, através do projeto do Governo Federal Mais Educação. E ofereceu aos 230 alunos do ensino fundamental, professores e até os pais, o desenvolvimento do sistema. Foi uma tecnologia nova, muito importante, chamou muita atenção dos alunos, da comunidade, porque é a primeira horta hidropônica escolar no município de Brasil Novo. Para os alunos, uma experiência única, que poderá ser partilhada. Para mim foi bastante interessante, porque pela primeira vez que eu vi ser plantada assim, ó, fácil, sem ser pela terra, só pelos canos e passando na água, para mim achei bastante interessante, os outros alunos também se interessaram bastante. Além do conhecimento adquirido, que é produzido aqui de forma saudável, enriquece também a merenda escolar dos alunos. Nessa unidade demonstrativa, aqui na Escola Carlos Pena Filho, em Brasil Novo, foram cultivados, no método hidropônico, 1.200 unidades de alface. A proposta do projeto é incentivar os produtores de hortaliça a adotarem este novo método. O sistema hidropônico foi cultivado paralelo a uma produção de hortaliças plantadas diretamente no solo para demonstrar a viabilidade do processo alternativo. Segundo Giovanni Couto, engenheiro agrônomo da Emater, o sistema hidropônico tem uma produção garantida e qualidade da produção. A gente visitou umas propriedades e a gente viu que eles estavam tendo muita dificuldade para produzir alface, principalmente alface, por causa de ataques de fungos e de bactérias, áreas muito contaminadas. Então, a gente começou a sentar na Emater e programar algo que diminuísse mais essa incidência de praga. Não é que o sistema hidropônico não vai ter ataque de fungo, nem de bactérias, nem de outras pragas. Também ele existe. Só que aqui a gente trabalha principalmente com a prevenção, para que a gente não use o agrotóxico. Então, como o produtor estava tendo essa dificuldade de produzir alface, a Emater começou a trazer a tecnologia para o campo. E por isso que foi instalada a unidade demonstrativa, para que a gente treine eles, para que eles possam cuidar de um sistema na propriedade deles. De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater, o sistema hidropônico também tem retorno financeiro para quem cultiva. Por planta, o custo de produção não ultrapassa os 40 centavos. E na região, pode ser comercializada por até 2 reais e 50 centavos. Olha a sua cor dela. Olha a turgidez da folha. Qualidade. E hoje, já tem... Já se compra, cientificamente, que ela é uma alface mais nutritiva. Os sais, que são os nutrientes que ela precisa para se alimentar, elas são colocadas em uma quantidade certa, para que não haja desperdício. A planta consome o que ela precisa, o que ela necessita, para chegar até o final do ciclo dela, e o resto retorna pela canaleta para a caixa. Então, como é uma planta muito bem nutrida, ela se torna muito mais forte para combater doenças, tanto fúngicas como bactérias. Então, ela consegue ser muito mais forte, muito mais vistosa. Seu João Batista é agricultor e representa a Associação de Produtores Rurais e Urbano, Carlos Pena Filho. São aproximadamente 30 agricultores associados e que também cultivam hortaliças. João Batista conta que há 10 anos cultiva hortaliças do modo tradicional e que já foram vários os prejuízos. Olha, fungo, na questão do alface, tem um fungo recentemente que foi o aferruge que estava na planta e quando ela chegava a perca era total. Se fosse no canteiro era total, se fosse na plantação já na terra também era total, não tinha controle. Com a novidade do cultivo de hortaliças através da hidroponia, a ideia é adotar este novo método. Com este novo método, a expectativa é que alguns fungos, que eles é provenientes da terra, com certeza a gente não vai ter mais esse prejuízo, essa preocupação com a questão da hidroponia. Segundo a Secretaria de Agricultura de Brasnovo, a proposta é unir forças e incentivar o fortalecimento da agricultura na região. Dentro do município de Brasnovo, a região que mais trabalha com hortaliças é aqui, o quilômetro 40. A gente tem a satisfação, a alegria dizer que essa agrovila contribui muito com o abastecimento de hortaliças no município de Altamira. A gente deve ter aqui em torno de 400 a 500 pessoas que trabalham com hortaliças dentro da agrovila do 40. Então a nossa intenção é levar isso para as outras escolas também. A partir de agora, essa unidade demonstrativa, esse próximo ano agora, de 2015, implantado, nós devemos fazer várias atividades aqui, vários treinamentos e capacitações em cima dessa atividade aqui para tanto os produtores de Brasil Novo como, se houver interesse, de produtores de outros municípios. A partir de hoje, quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a menores de idade poderá ser preso por até quatro anos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, dependendo do caso, o estabelecimento comercial pode ser interditado e o comerciante multado com valores que variam de três a dez mil reais. A lei que pune aqueles que venderem bebidas alcoólicas para menores de 18 anos também pode ser estendida a outros produtos que causem dependência física e psicológica. É importante ficar atento porque a medida está em vigor a partir de hoje em todo o Brasil. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Em meio a problemas que vão desde a falta de higiene até fraudes na produção do açaí, os consumidores devem ficar atentos aos locais em que a qualidade do produto é garantida. Para orientar os consumidores, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca divulgou a lista atualizada de estabelecimentos que estão certificados com o selo Açaí Pai D'Égua do Programa Estadual de Qualidade do Açaí. A lista dos locais com o selo de qualidade está disponível no site www.sagre.pa.gov.br. A cantora Deise Adário e a zarabatana Jazz Band retomam, aliás, retornam aos palcos de Belém com o projeto Melodias das Chuvas. O concerto será hoje à noite no Teatro do Centur. A apresentação marca o aniversário de 40 anos do guitarrista, compositor e produtor Ziza Padilha e contará com participações dos músicos Aziel Neves, Manuel Cordeiro, Tinoco Costa e Igor Capela. Hoje a igreja celebra o Dia de São José, padroeiro das famílias e em comemoração à data a paróquia de São José de Queluz no bairro de Canudos aqui em Belém preparou uma programação especial. Na manhã de hoje, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, celebrou a Missa Solene com a celebrada por Dom José Luiz Ascona da Prelasia do Marajó, além de freios da Arquidiocese de Belém. A tradicional procissão de São José saiu com a imagem percorrendo várias ruas do bairro de Canudos, retornando à Igreja Matriz. Durante todo o dia, haverá mais cinco celebrações em honra ao patrono das famílias. E o patrono universal da Igreja foi escolhido por Deus para cuidar de Maria e do menino Jesus. Vamos conhecer nesta reportagem um pouco da história de São José. Assim como Maria, ele disse sim e teve fé. A ele foi confiada a importante missão de cuidar do Filho de Deus. E José assim o fez. É pai não pela carne, mas pelo coração. Educou e cuidou de Jesus. Ensinou-lhe o ofício de carpinteiro e deu-lhe um nome, fazendo-o descendente da linhagem de Davi. São José é escolhido por Deus como esposo da Virgem Maria e para cuidar do seu Filho. Alguns poderiam dizer Maria, que é Santíssima, e Deus, que é três vezes Santo, mereceria um pai santo também. Um pai justo, um pai honesto. Então, São José é escolhido pelo próprio Deus. Depois... No dia 19 de março, a Igreja celebra o Dia de São José. A celebração começou em 1870, quando o Papa Pio IX instituiu São José como patrono universal da Igreja. Em 8 de dezembro de 1870, a Igreja, reconhecendo as suas virtudes como custódia do Filho de Deus, como pai nutrício do Filho de Deus, o coloca como patrono universal da Igreja. Ele também guarda toda a Igreja. celebrar São José é também celebrar a família. São José como sendo pai de Jesus, o Filho de Deus, pai nutricio, pai que recebeu essa missão para poder cuidar da educação, do crescimento de Jesus e também para cuidar da Bem-aventurada Virgem Maria, pôde criar um ambiente familiar muito sereno, muito favorável. e ainda ser um homem de trabalho, um homem que cuida da família e dá este valor importantíssimo a esta instituição natural e São José não ficaria fora ou a missê desta graça que é a família, graça de Deus. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho